Fala galera do Meu Poderoso Leão, e aí, tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, bem-vindos aí primeiro a mais um vídeo aqui do canal Meu Poderoso Leão Eu tô trazendo um pouquinho mais de atualizações pra vocês em relação ao Clube do Remo, tá? Me perguntaram muito sobre o Vanilson, Jorge, o que que tá acontecendo, por que que ele não saiu no BID O Remo perdeu o prazo, essa diretoria, calma gente, tudo foi providenciado, como eu já falei aqui A documentação foi enviada uma semana antes, tudo tá ok, falta apenas uma liberação de lá da Arábia Essa liberação tá saindo, se eu não tô enganado, hoje ou até mais tardar, até amanhã, tá? Pra ele ser colocado no BID até sexta-feira, então assim, o processo, o pior já passou, que foi o vídeo da documentação Foi a chegada do jogador, tá tudo ok já, o jogador já tá treinando e ele vai aparecer até sexta-feira, ele aparece no BID Então muita calma nessa hora galera, tá tudo certo, tudo sendo encaminhado, beleza? A mesma coisa tá acontecendo com o Igor Moraes, me perguntaram, o Jorge e o Igor, ele não tá em lugar nenhum Não aparece em lugar nenhum, calma galera, é o seguinte, o time onde ele tava, que era o Rio Branco, se eu não tô enganado Lá do Paraná, ele não fez a devolução do empréstimo para o Corinthians E isso também prejudicou um pouco essa questão aí da transferência dele para o Clube do Remo Lembrando que ele tava lá como empréstimo e ele vem também como empréstimo, tá? Então assim, muita calma nessa hora, tá tudo ok, tudo já tá sendo verificado também Até sexta-feira também o Igor Moraes tá aparecendo no BID Então muita calma nessa hora, não tem ninguém bichado, não tem ninguém sem condições de jogo Absolutamente ninguém, o único que veio mais ou menos se recuperando de alguma coisa foi o Jean Patrick Mas eu tenho certeza que o Jean Patrick já em pouco tempo, dou aí uma semana para ele Ele já vai estar apto e condicionado a começar a jogar Então calma gente, calma que tá tudo sendo providenciado, tá? Tudo dentro dos conformes Muita calma nessa hora, sem muita ansiedade de ver a Celer Remo Segura o coração mais um pouquinho Porque a gente já já vai ver todo esse pessoal, todo esse plantel que chegou em campo Já, quem sabe aí, se Deus quiser na verdade, né? Dando muitas glórias e alegrias para os torcedores, nós, Fenômeno Azul, tá? Uma outra coisa que me perguntaram também foi a respeito do ônibus Jorge, o ônibus é uma charrete, tá vindo de jegue, tá vindo de ré Calma também, lembra do prazo que eu falei, final de abril? Pois é, esse foi o prazo que eu tive Hoje eu procurei saber sobre ônibus novamente e continuo ao mesmo prazo de final de abril, tá galera? Esse é o prazo para a chegada do ônibus, final de abril Teve todo aquele embrólio que eu já falei aqui no canal em outros vídeos Mas as coisas também já estão se resolvendo E tudo indica que até final de abril ele estará por aqui Essa é a previsão desse momento Previsão desse momento, tá? Então assim, calma que daqui a pouco o busão do leão também vai estar aparecendo por aí Beleza galera? Então é isso gente, esse videozinho é mais rápido também Só para trazer algumas atualizações para vocês Deixar vocês com o coração mais tranquilo E dizer que tudo está sendo encaminhado Tudo está sendo resolvido, beleza galera? Então é isso, lembrando que todos os vídeos aqui do canal Eles tem a parceria da Bet Nacional Que é a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil Onde você pode apostar nos esportes nacionais e internacionais Tudo de forma rápida, fácil, sem sair de casa Tudo via Pixi com retirada imediata Então não perde mais tempo depois do vídeo Agora vai aqui na descrição Clica no link que está lá Faz o seu cadastro Coloca o código promocional MEU PODEROSO LEÃO Começa a fazer suas apostas e garantir a grana extra Para 2022 Bet Nacional Aqui da Jogo galera Lembrando também que é uma parceria da DAZON Que é o streaming responsável Pela transmissão de todos os jogos Do Campeonato Brasileiro da Série C Então se você não quer perder nenhum jogo Nenhuma partida da Série C Assina agora a DAZON Mas Jorge, como é que eu posso fazer? É simples Depois do vídeo Vai aqui na descrição Clica no link da DAZON que está lá Faz a sua adesão ao plano da DAZON Lembrando que a adesão feita Através do canal MEU PODEROSO LEÃO Da direita é o primeiro mês grátis Então não perde tempo Clica lá Faz a sua adesão ao plano É só R$19,90 por mês Adere ao plano e não perde nenhum lance da Série C Meu Poderoso Leão e DAZON É a Série C aqui Para você E também a última parceria É a parceria da loja virtual Rei da Amazônia Loja.clubedoremo.com.br Lá você pode adquirir todos os produtos Do Clube do Remo Volt Esportes Lembrando que a loja Rei da Amazônia No anexo do Baenão Está em promoção É isso mesmo galera Queima de estoque Promoção Então aproveita Vai agora Lá no site Da Rei da Amazônia Loja.clubedoremo.com.br Escolhe o seu produto Parcela tudo em até 3 vezes sem juros E o melhor Usa o cupom de desconto MEU PODEROSO LEÃO Cupom de desconto MEU PODEROSO LEÃO Te dá direito a 10% de desconto É isso mesmo Então não perde mais tempo Vai agora lá E aproveita E adquira o seu produto Oficial do Clube do Remo Volt Esportes Beleza galera Eu vou ficando por aqui No decorrer do dia No decorrer da semana Assim que forem aparecendo Mais informações Eu vou trazendo aqui para vocês Beleza Um grande abraço a todos E fui Tchau 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 Tchau